Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a Belo Horizonte. A presidenta Dilma Rousseff chegou a pouco à capital mineira. Daqui a pouco ela vai participar da inauguração de uma unidade de educação infantil e vai anunciar a contratação de outras unidades. Neste momento, a presidenta Dilma visita as instalações dessa unidade de educação infantil que vai ser inaugurada logo mais, é a UMEI Vila Clóris, que fica na região norte de Belo Horizonte. Essa unidade foi construída em uma parceria entre a Prefeitura e o Ministério da Educação. São imagens ao vivo de uma sala de aula da Unidade Municipal de Educação Infantil que tem capacidade para atender 440 crianças de 0 a 6 anos. O investimento total foi de 3 milhões e 600 mil reais, 1 milhão e 400 mil do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Essa unidade de educação infantil iniciou as atividades em setembro com mais de 100 crianças matriculadas. O prédio tem dois andares com sensibilidade garantida por rampas e elevadores, dispõe de espaços multiuso, áreas cobertas e também descobertas com gramado, plenground. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff, então, abraça, cumprimenta as crianças que estão matriculadas nessa unidade de educação infantil que vai ser inaugurada logo mais. É a UMEI Vila Clóris, localizada na região norte de Belo Horizonte. Com essa unidade, a capital mineira passa a contar com 72 creches. A rede municipal de ensino de Belo Horizonte atende aproximadamente 47 mil crianças de 0 a 6 anos. Desse total, 24 mil estão nas unidades de educação infantil e nas escolas municipais e outras 23 mil crianças nessa faixa etária estão na rede conveniada. A presidenta Dilma Rousseff, então, percorre as instalações dessa unidade de educação infantil que vai ser inaugurada logo mais em Belo Horizonte. A UMEI Vila Clóris possui um número reduzido de alunos nas turmas para facilitar a interação e também a aprendizagem. Para crianças de 0 a 3 anos, o período de permanência é integral. Já para as crianças de 4 a 6 anos, existem as opções dos turnos matutino e vespertino. A matrícula na educação infantil da rede municipal de Belo Horizonte é compulsória para crianças com deficiência e aquelas que se encontram sob medida de proteção, ou seja, para aquelas crianças que têm prioridade no atendimento nas instituições municipais. Você vê imagens ao vivo, então, do público que aguarda o início da cerimônia de inauguração. Nessa cerimônia, o governo federal vai anunciar a contratação de outras unidades de educação infantil para Minas Gerais. E também em Belo Horizonte, a presidenta Dilma vai participar, depois da cerimônia de inauguração dessa unidade, da formatura de alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Cerca de 2 mil alunos vão receber os certificados em uma cerimônia simbólica, uma formatura simbólica. O programa, o Pronatec, está em mais de 3.200 municípios em todos os estados do país e busca atender demandas regionais por formação. Os cursos são divididos nas áreas de indústria, comércio, agricultura e transportes. Essas são imagens ao vivo da Unidade Municipal de Educação Infantil, Vila Clóris, que logo mais vai ser inaugurada em Belo Horizonte. Cerimônia que terá a presença da presidenta Dilma Rousseff, que chegou há pouco à capital mineira. E nós podemos voltar a qualquer momento e logo mais com a cerimônia ao vivo da inauguração dessa unidade de educação infantil. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.